Oi gente Então como eu falei pra vocês Tudo aqui é motivo pra fazer A feirinha Tem produtos de De antiquário Olha esse daqui Desenho na pedra Como é bonito Tudo é desenhado Artesanato italiano Na pedra Aí outros aqui Artesanato Chapéus, muita coisa bonita Chale Prochê Ali é bolsa No couro Oi amor, um jubão Como é, como chama? Uma cela É Uma cela de carvalho De bom é aquela roupa que veste É, de ouro É O vaqueiro veste Olha aqui que lindo Olha aqui que lindo Olha aqui que lindo Muito lindo Aqui é trabalho feito na madeira Aqui Olha aqui que lindo Coneca Olha a mãe Quem gostar O Ariel O cachorro Tava descartando Compra um cachorro com o Ariel Ah, aqui é esse cachorro Que não cresce Aqui é coisa antiga Relógio antigo Relógio usado Tudo Ah, e aqui Os doces Eita Meu Deus Meu Deus Olha a chupetinha A chupetinha também tem na nossa cefeirinha Ali é livros Livros Muita coisa Mendoim Olha aqui Gente Que chavezinho Que lindo É Dente de crochê Que lindo Aquele trabalho feito na palha Muito interessante Quando organizam essas feiras Vem de longe Muita gente Pra comprar Aqui um euro Essa palavra A palavra cruzada Aqui é italiano É italiano Aqui livros Livros de todos os tipos A gente vai procurar Aqui um evangelho Uma bíblia de bolso Que é pra Sophie levar Pra escola Que pediram Aquela ali é a igreja A igreja De Santo Antônio A senhora lembra? Lembra Foi A gente veio aqui Olha aí Esse espelho Ali é só boneco Brinquedo Mas eu acho que é boneco usado É mais pra ajudar nas caridades Eu acho que sim Que colares Tem muita coisa De usados De coisas Que o pessoal tem E Às vezes tem que estar demais E aí tem que vender Né? É Não Às vezes o pessoal Sai da casa Não tem mais coisa antiga Moderna Aí Aí vende Quatro horas Não Cinco Ali Ali em cima É o mosteiro de cassino Olha que bacana Olha aquelas duas televisãozinhas ali Que massa Do tempo Quando eu era pequena A gente tinha uma televisãozinha Daquelas dali Com De madeira Aquelas dali As televisões As caixinhas de madeira Aqui relógio Olha aqui Olha aqui Olha aqui Esses telefones Ali ó Máquina de costura O rádio Olha esse rádio Das antigas Muita coisa legal Muita coisa legal Muita coisa legal Muita coisa legal É de bordar É De bordar De bordar Olha essa daqui Olha Essa registradora Aqui do tempo Do tempo do Lumba Olha Como é o nome disso Gravado Esqueci Sim Sim Digo no Toro Ah eu tinha um desse daqui Pequeno Um coco Também Quando sonava sai o É Lânsio Com ele Pessoal 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 Legal 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 É uma volta no tempo Uma volta no tempo É muito legal Aqui é pedra Olha Pedra 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 Sì Que coisa vai fazer Ah e uma vez Eu vi um vídeo Da Erica Numa feirinha Do Rio de Janeiro Onde tinha Umas Umas coisas Assim Falar nisso Um beijo Erica 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 S Capacete Da guerra Olha 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 As fotos Do pessoal Das antigas Muito interessante A cara da lúmia Essas medalhas Aqui É medalha Verdadeira Né Lupa 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 Relógio Esqueira Olha as moedas Aqui Não, não é não Pergunta ao homem se ele não quer comprar uma moeda do Brasil Olha uma bússola Binóculo aqui Só que tem Aquela máquina antiga de bater foto Cadê? Ah, é Pra quem gosta Eu gosto de ver coisa antiga Na escola eu tocava uma maqueta Tocava aquilo ali? Tinha um bichinho desse aqui que botava fita Botava fita, cacete Tem muita coisa aqui que pra colecionador é uma perdição de livro, de selos Olha esses daqui Olha esses daqui Livros muito antigos É coisa pra colecionador ficar pirado É Aqui não tem um livro de romance Olha aí Do tempo de 1940 A gente tá procurando uma bíblia de bolso pra Sophie pra escola Mas a gente ainda não encontrou É tanta coisa É tanta coisa, é tanto cacareco Mas a gente não encontrou nada Nada, nada Olha ali aquele sofá Olha ali Aquilo ali Gente Olha aqui Olha o sofá Antiguíssimo E a penteadeira Lá atrás Hum, olha ali É amarrado com a costa Não gostei desse aqui E esse baú aqui Ouro, né? Tem um bicho pro lado de Butaluise Que bicho de Butaluise? Todo lado Fica de olho no jacaré O jacaré é, jacaré é Onde era que a gente ia? A gente deu a volta, não foi? Sim Vai, Bradinho Uma pra mim, outra pra tu Duas Sim Tá vendo como se faz? Bem, outra pra tu Hummm É isso gente, se você gostou do vídeo, não esqueça de comentar aqui, se é a primeira vez que você vê no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho